O conteúdo a seguir é recomendado para maiores desezezezenos. No episódio anterior de Pokémon Minha Bunda, nosso herói desafia o líder da cidade de Pilter, Bro... Ah, meu Deus! Meus olhos! Bem, depois de ganhar a sua insígnia e roubar o tênis de um pobre Rocket, nosso herói se apronta para deixar a cidade. Quais surpresas aguardarão nosso herói nesta jornada da zoeira? Fala pessoal! Chabalaki! Sejam bem-vindos aos Pokémon Minha Bunda. No episódio anterior, nós derrotamos a cidade... A cidade? Nossa! A gente derrotou o líder. Não a cidade. Falaram para eu dar uma vasculhada no museu. Perguntaram se eu ia dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa diferente. Vamos ver o que tem aqui. Quero entrar sim, volte... Não. Eu vou dar que esqueci. Tá, sim. Eu esqueci. Exatamente. É o outro botão. Vamos ver se tem algo de diferente aqui. Sei lá. O que pode se ter de diferente no museu. O que eles podem estragar no museu? Acho que não tem muita coisa diferente. Ele deve ser o gato pela minha vida. Blá, 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 blá. Acho que não tem nada de diferente não com a Butops. Vamos ver. Crianças... Oi! Estamos fazendo exibição... Ah! Ah! Opa! Não! Fast! Ué, por quê? Ah, eu esqueci também disso. Oh, amizade. Como assim? Era esse frame? Exato. Agora tá tudo certo. Nário espacial. Muito bem. Eu acho que aqui não vai ter nada de diferente não. Aparentemente. Meteorito caiu no Multilua da Pedra da Lua. Não tem nada de muito diferente aqui não. Eles não zoaram o museu. O que é bom... Ô, amigo. O que é bom? Não sei. Bom, de qualquer forma... É Piltro Museu de 6. Tá. O que eu ia dizer é que agora nós vamos para esta rota daqui. Quem que tá na... Quem que tá na frente? É Serelep? Pode ser. Preciso treiná-la. Cheetos vai ficar ali por enquanto. Então vamos começar a enfrentar a galera daqui. Oi. Com licença. Você olhou para mim, não é? É. Pior que dessa vez foi. Na minha outra jogatina não foi. Mas dessa vez foi. Pikachu. Ótimo. Mas que beleza. Tome. Isso vai ser bem mais rápido agora. Ele me paralisou. Mas que beleza também. Pelo menos ele não pode fazer nada comigo. Eu só tô dando os tacos aqui. E não pode fazer nada. Porque ataques elétricos não me causam nada. O que é muito bom. Tá. Nível 9. Muito bem. Grande. Serelep. Minus Serelep. Pimpos. Skitch. 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 Você não tem nada, né? Vem aí, inútil. Será que o divoso ali também podia... É, inútil tá legal. Tá legal, inútil. O que mais tem pra cá? Eu esqueço os botões que eu coloquei pra... Pra apertar. É, blá, blá, blá. Jump Bluff. Você não tem tá também, né? Você tem taco. Igual o meu. Ah, mas você tem ataque de coisa. Se curar. Tá, isso vai ser problema então. Vem aí, inútil. Eu acho que inútil mata numa só, pelo menos. É, ou duas. Serep. Vai para o nível 10. Muito bem. Esse carinha tá... Smuchun. Smuchun. Você é o que mesmo? Você é gelo, né? Sônia? Talvez? É, tá. Ele me deixou confuso. Que beleza. Tá, só tem leak também. Não tá muito. Tá, tem que prestar atenção ali no HP. Tá, mais uma dá. Boa. Grande Sônia, menina. Eu não vi o que que era. Ô, bodega de nós tudo. Não há dúvida. Vem Chapolin. Kindra. Nossa senhora. Mudshot. Na sua cara. Eu usei lá o que eu faço com uma Kindra aqui. Ah, deu certo. Ótimo. Wader Gun. Tom, Mudshot. Fechou. Chapolin 17. Supimpô. Muito bem. Caramba, Kindra já é dragão, né? Eu esqueço desse negócio. Peraí, eu já volto. Muito bem. Vou tirar do aqui. Vamos continuar. Enfrentar essa galera. Eu esqueço de ler a... Eu esqueço disso. Eu esqueço de ler os negócios. Tá, Tom e Bind. Porque, assim... Pelo menos é uma coisa que tira mais. Ai. Ok, isso não foi legal. Tom e Taco. Tá, deixou paralisado. Vem aí, Lutio. Tomou ler, mas eu tô... Eu tô... Eu tô... Trash. Dois Trashes. Fechou. Beleza. Isso aqui tá rápido, rápido. Rasteiro. Tudo bem. Camerupt. 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 Cameru... Nossa, o Serialet já paralisou de novo. Que beleza. Tá bom. Tom e... Eu adoro Gun. Beleza. Já foi. Essa galera ainda tá dando muito XP. Isso é bom. Legend. Legend... Eu posso usar o Divoso. Posso. Posso usar o Divoso. O Personic. Eu já fiz isso. Tom e Taco. Tá, ele ficou... Já ele coisou? Já deu a confusão. Tom e Super Sonic. Pronto. Tom e Taco. Ah, ele me deixou com o... Nossa, essa batalha vai... Essa batalha tá intensa, hein? Ô, que que é isso? Que que é isso? Quem vai primeiro, né? Tom e Super Sonic. Disable. Se machucou. Tá, falhou o Disable. Tom e Taco. Tom e Taco. Tom e Taco. Aí, garoto. Muito bem. Grande Divoso. Menino Divoso. Menino Divoso. Bem. Ok, eu não acredito. Eu esqueço de ler. Eu esqueço que as falas da galera, elas são engraçadas. Não gosto de você, idiota. Se eu posso... Eu realmente não gosto, ok? E você? Você tem outro tipo de... Tá, você não fez nada de... E você? Só não quero trabalhar. É melhor não ter... Tá. Já volto. Infelizmente, esse projeto vai ser isso. Enfrentar alguém. E... Voltar para alguma coisa. Se eu não quero uma camisa, você parece um mendigo. Mais ou menos, né? Está calor. Eu acho. Goldin. Goldin. Vem a Sônia. Goldin. Goldin. Tá, me morreu. Serelep 11. Grande Serelep. Sônia ganhou um pouquinho também. Foi para o 13. Grande Sônia. Você vai aprender a voltar aqui de gelo logo? Não sei. Pichu! Pichu Serelep. Pichu Serelep. Vamos lá. Olha só. Até que meu... Minha... Meu grupinho... Paralizade. Não para de se paralisar, caramba. Squarton. Puxa vida. Adivoso vai apanhar. Vem não inútil. Sei lá. Squart é meio... Estrash ainda é um ataque forte. Caramba! Porygon. Pode ficar aí. É. Ah, agora eu fiquei confuso. Então vamos trocar para Adivoso. Eu não sei o que você tem. Conversão? Toma Super Sônico. Conversão 2, mas falhou. Eu não sei o que um Porygon pode ter. Para falar a verdade. Mas... Eu bato nele. Toma Itaco. Ele se bateu também. Então aí ajuda todo mundo, né? Toma Itaco. Isso não tira nada. Confused. Vai se bater, não. Convertar. Só tem essa conversão que... Não faz nada, né? Tá. E tem agilidade também. Ah, meu Deus. Morreu. Ok. Adivoso ganhou um pouquinho. Grande Adivoso. Ok. Minha trupa está muito boa. O que é isso, rapaz? Dao e do te ganhou. Derrotamos o Greg. Grande Greg. E aí, Greg? Seu bode de Pokémon vai ficar cheio. Basta ir no PC. Ok. Obrigado. Como é que tá, galera? Serialet está paralisando. Tem o Paralize Heels? Eu cumpri o Paralize Heels? Eu acho que não, né? Turbo TM. Ah, não. Tubo do ITM. Nossa. Turbo. Eu tenho um óculos escuro só. Acho que eu vou enfrentar a mocinha aqui ainda. Sim. Vem até a minha mocinha. A forma que me olhou é tão intrigante. Elegante. Ou amizade como assim. Dá pra... Ah! Susto! Caramba. Segue, Sord. Sério? Segue, Sord. Ok. Foi. Ok. Será que ganhou? Chapolin ganhou muito bem. Eu deveria estar upando Cheetos? Se não... Torch. Ah, fica aí. Fica aí. Você tem dois pokémons de fogo. Bem. Ok. Derrotamos você. Eu lembro que aquele ali de baixo é meio sacana de se enfrentar. Então o que eu vou fazer? Eu faço batalhas com você, tá? Eu vou enfrentar você. Cascun. Eu preciso de alguém de fogo, né? Ia ser interessante se eu encontrasse alguém de fogo. Vinha de voo. Eu acho que você consegue se desenrolar com esse cara aqui. Apesar que isso aqui vai demorar pra caramba, né? Tenho certeza que ele só tem Harden. É, bom. Mais ou menos. Ser lap 12. Tudo bem? Rock Chow! Yes! Eu acho que eu gritei. Ups. Se dot. Manda ver. Você consegue, Divoso. Você tá com... Ele tem Bide. Ixi, Bide. Não sei se é legal, mas ele tá se batendo. Tá, ele já se coisou. Growth. Supersonic de novo. Não ligo. Confused. Harden. Harden tá de boa. Divoso. Se dot. Confused. Harden. Tá, ele só tá usando Harden de boa. Se bata, caramba. Porque comigo me bate a toda hora, né? Mas com o inimigo, não. O inimigo não bate. Tá, já volto. Muito bem. Vamos enfrentar esse garotinho aqui de baixo. Oi. Você está sem camisa? Qual é o problema? Para de brincar com a minha camisa? Poxa. Ok, você tem um Mantine. Mantine? Não faço ideia o que eu posso fazer com você, senhor Mantine. Mas eu vou dar o Mud Shot. Ele... Esse aqui não é voador. Ah, Mud Shot. Esse aqui não é voador? Eu acho que... Aqui tem Bubble... Rock Troll, eu acho que dá coisa, né? Sim! Eu lembro de ter problemas com você no Pokémon Emerald. Ok. Ok. Aqui não precisa nem ter trocado, mas tudo bem. Tá, ali tem outra rota. Mas eu acho que é a mesma rota ali embaixo, então não vai nem adiantar eu capturar alguma coisa ali não, né? Deixa eu ver. É a mesma rota ainda. Então, bler. Opa. Oi. Eu disse oi. Eca, você me tocou. Ah, desculpe. Desculpe. Ele... Cante. Isso é um peixe. Rock Troll? Não. Ahn... Sei lá, de vozes? Sei lá, parece que só tem... Coisa... Coisa... Nossa! Mas hein? Que bicho do satanás é esse? Morra! WTF? 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 Divoso? WTF? Hey, Dito! Eu tenho um amiguinho pra você. Divoso. Sim, grande divoso. Por quê? Porque... Um other gun do satanás? Eu não entendi o que aconteceu. Ele é forte contra a água, não é? Bug Poison? Não sei se Bug Poison não é. WTF? Eu não tô... Eu não processei isso direito ainda. Tá certo! Aqui tem outra rota, não tem? Aqui muda o nome, não muda? Ou ainda é a mesma rota? Rota 3, não é ainda a mesma rota. Você é um treinador? Ufa, é melhor descansar. Ah, o túnel seria muito afundido. É, eu sei. Eu vou... Aqui muda a rota. Rota 4. É, oi. Essa é a insígnia aí, sim. Ele não é apenas pessoas respeitam. Eu li do ginásio. É, eu sei. Oi. Ah, eu te tropecei. É um pokémon de rocha. Aqui tem alguma coisa, não tem? Durin. Durin. Durinberry. Muito bem. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Ok. Aqui é o Rock Tunnel, tá? Ali não tem nenhuma coisa nessa rota, mas você fale com o menino do cão da direita. Ele é um palhaço, bobo, curto. O quê? Oi. Ouça, professor. Joey, vá para o mapa e encontre a América do Norte. Aqui está. Exato. Agora a classe descobriu quem é a América. Joey. Keep Rocket, ataque cidadas e cirulhas. Tá. Ok. Ah, moça. Me ajude. Deixa eu só salvar rapidinho e aí eu já volto. Na verdade, eu vou parar o vídeo por aqui mesmo e no próximo episódio a gente se vê no monte lá. Porque eu estou com medo. Então, até a próxima. Obrigado a todos que assistiram e falows. Rapaz, o que aconteceu ali? Ahahahah.